E a repercussão de Coringa Delirio 2, o Joker Folia Azul, foi boa nas redes sociais. Muitas pessoas impressionadas com o que foi colocado no teaser. Sejam bem-vindos a Cavela no Morcego. Hoje então vamos falar sobre a repercussão do teaser trailer deste filme muito esperado para outubro. 4 de outubro, ou no Brasil, 3 de outubro de 2024. Temos números de YouTube prejudicando de uma maneira bizarra. Ao mesmo tempo nós temos algumas repercussões envolvendo inclusive os próprios sites críticos e coisas nesse sentido. Também vamos comentar umas reações negativas do fato do diretor Todd Phillips não ter assumido nas suas palavras que o filme é musical. Por que será que o cara está querendo esconder isso? A gente sabe por quê. Mas até falando sobre a parte musical do filme, a revista Showbiz chegou a destacar então que vai ter muita música no trabalho. Incluindo algumas canções escritas pela Lady Gaga que estarão elegíveis ao Oscar. A trilha será muito interessante e esse pode ser o filme evento do ano. Essas palavras do site Showbiz são muito interessantes porque nós temos uma dúvida em relação a como vai ser o musical. Se realmente, no final das contas, vai ser um musical. E se ele vai ser um musical Junk Box, tal qual foi destacado anteriormente pelo The Hollywood Reporter. Lembrando que o musical Junk Box é aquele musical que reinterpreta músicas famosas dentro do filme. Já tinha vazado nos registros da Lady Gaga que ela tinha composto uma música do Coringa e da Arlequina, que é a valsa do Coringa e da Arlequina, para este filme. Então a gente já tem uma música original e que bom que a gente pode ter outras músicas. Que inclusive é um chamariz importante para o próprio Oscar. No filme musical, geralmente você quer ter músicas originais para concorrer à premiação máxima do cinema. Então pode ser uma mistura de musicais. Musical Junk Box, músicas originais, para construir toda essa evolução desse relacionamento do Coringa com a Arlequina. Que até o ponto que tem se discutido envolvendo esse filme é se realmente a Arlequina meio que existe dentro desse trabalho. Ou é tudo coisa na cabeça do nosso Arthur Fleck. Essa é uma dúvida que gerou. Realmente eu fiquei muito encucado com tudo que está acontecendo. Mas o trailer está para vender a brincadeira toda. O trailer não vai contar a história do filme direitinho. Então muita calma nessa hora. O site Daily Best chegou a elogiar bastante a Lady Gaga. Dizendo o seguinte. Não esperávamos que fosse tão bom. Mas estávamos errados. Gaga brilha em cada cena. Este parece ser um casamento de mentes perturbadas. Cada um com o seu próprio poder. É uma abordagem ambiciosa. E não apenas uma simples continuação. Palavras muito importantes é essa porque realmente você está vendo uma escalada muito maior se comparado ao primeiro filme. O primeiro filme tem a sua importância. A sua construção envolvendo esse Coringa diferente. Então é interessante o que eles fizeram com esse trabalho. Mas você chamar a Lady Gaga é chamar uma responsabilidade diferente para este filme. Inclusive você trabalhar essa vertente da música. Que é muito citada também no filme. Falando sobre a questão de como a música pode quebrar o ceno interno da pessoa. Ajudar ela e tudo mais. Tanto é que existe uma terapia chamada musicoterapia. Você trabalha algo diferente aqui com essa continuação. Você não está num lato seguro. Você não vai fazer um repeteco do primeiro para o segundo filme. Eu espero que não. Por isso que ser um musical é importante para esse filme. Não precisa ser um musical convencional. Antes que a galera brigue comigo. É engraçado a galera ficar brava com essas coisas. Cada vídeo que eu falo sobre o fato desse filme poder ser um musical. Tem um maluco que fica extremamente bravo com isso. Por favor se acalme. Vai dar tudo certo. Eu não estou zicando o filme. Mas o fato é que trazendo a Lady Gaga. Colocando essa vibe musical. Você realmente vai para o outro lado aqui. Você inova em comparação ao primeiro filme. Então por isso que é importante essas palavras aqui. Do Daily Bet sobre a importância de você ter a Lady Gaga no elenco. Até por causa da questão de público. Porque você renova o público também. Com a legião de fãs aí da Lady Gaga. Isso é muito importante. E até falou sobre números. Sobre público. Nós tivemos bons números envolvendo aí o teaser do Coringa. Nós temos algumas contas importantes fazendo divulgação do filme, do trailer. Como por exemplo o Twitter. Onde você tem algumas métricas um pouco mais exatas. Se você pega por exemplo o site da B Pictures. Nós tivemos 2 milhões e 6 pessoas assistindo. A conta oficial no filme e no Twitter tem 8,6 milhões. A própria Lady Gaga divulgando as suas contas oficiais. Nós temos por exemplo 4,7 milhões de visualizações. E outro site que é muito importante nesse sentido. Ou outra conta que é importante nesse sentido. É o Descanse em Filme. Que tem um total de 13 milhões de visualizações. Ou seja, quase chegando a 30 milhões de visualizações. Só no Twitter em menos de 24 horas. Conforme apurou a conta do Joker Fully News. Que faz uma boa cobertura envolvendo esse filme. Somando todas as plataformas. O teaser já acumula mais de 100 milhões de visualizações. Realmente esse filme vai ser um evento. Espero que ele seja muito bom. Mas as pessoas estão empolgadas. Eu assisti esse teaser umas 5, 6 vezes. Deixei tocando em loop. Lá curti bastante. Mas teve um probleminha envolvendo essa questão de visualização no YouTube. Ah, YouTube, você sempre é complicado, hein? Isso porque na manhã da quarta-feira. O YouTube estava aconselhando descrição dos espectadores. Com o trailer recém-lançado de Coringa Deliria 2. Pelo menos na conta oficial da Warner Bros. Alertando usuários que o filme poderia conter tópicos fortes. Envolvendo algumas coisas que eu não vou citar aqui. Para a plataforma também não me destruir. E assim, meus amigos. Qualquer palavrinha diferente. Qualquer termo diferente. Qualquer imagem. Que possa pegar mal com os anunciantes do YouTube. Eles cortam o alcance de uma maneira bonita. E sim, é literalmente palavras, meus amigos. Não pode falar palavras diferentes. É, tem que tomar muito cuidado nisso. E acabou então que o trailer do Coringa 2 aí. Se deu mal por um período de tempo. Tendo em vista que esse aviso ficou lá tocando. Toda vez que você acessava o trailer. Ele dava esse aviso. Você tinha que clicar lá. Para como se deu acesso. E ponto. Só que isso acaba realmente dando uma derrubada nas visualizações. Possivelmente com a Variety entrando em contato com o próprio YouTube. Para esclarecer o que estava acontecendo. Aí eles destacaram que houve um erro dentro da plataforma. Segundo o porta-voz do YouTube. Eles falaram o seguinte. Determinamos que o nosso sistema aplicou incorretamente este aviso. O trailer permanece disponível no YouTube. Agora sem aviso prévio. Possivelmente o robô dentro do YouTube. Que é a inteligência artificial. Deve ter visto aquela cena da Lady Gaga. Lá fazendo um gesto com a mão diferente. Interpretando então o que poderia ser uma violência à própria pessoa. Se é que você me entende. Mas aí o YouTube então foi lá manualmente. E corrigiu toda essa situação né. Mas no final das contas. Esses números todos para o teaser são muito bons. Realmente as pessoas estão muito interessadas. Em ver a continuação de Coringa. Então o filme lá em outubro vai ser um evento. Isso quer dizer que o filme vai ser bom? Não. A gente tem que assistir para ver se realmente vai dar certo. Uma coisa, uma coisa. Outra coisa, outra coisa. Mas isso representa a empolgação das pessoas em estar lá no dia 4, dia 3 de outubro. Para assistir o Joaquim Phoenix e a Lady Gaga interpretar o Coringa Arlequino. Realmente na estreia a galera vai muito forte esse filme. A não ser, a não ser que a crítica destrua já nas prévias aí o filme. Aí tem chance do hype dar uma baixadinha. Mas eu acho que vai ser um evento muito forte aí. Teremos alguns festivais antes que o filme do Coringa pode estrear. Então isso vai ser o grande termômetro em relação ao mês de outubro. Para a estreia de Coringa 2. A propósito, falando sobre a estreia do filme. Nós tivemos a informação pelo Business Insider. Que o Coringa Deliria 2 se juntará a Oppenheimer e Duna Parte 2. Tendo a exibição no IMAX 70mm. Então é uma maneira diferente de você ver o filme. Tal qual o diretor filmou lá com as câmeras IMAX. Isso não quer dizer que todo mundo vai conseguir assistir o filme dessa maneira. Porque você tem que ir num cinema IMAX. E num cinema IMAX preparado para os 70mm. E nem todo cinema no mundo tem isso. Aqui no Brasil são poucos os cinemas que são preparados também para isso. Você tem alguns cinemas que conseguem chegar perto então. Nessa exibição nos 70mm. Mas nem todo IMAX consegue fazer isso. Ou seja, vai ser uma experiência para poucos. Mas se você puder investir uma graninha boa. Vale a pena achar no IMAX da vida. E realmente é um filme que acredito que vai ser muito bacana dessa maneira. Em relação às palavras do Todd Phillips. Tal qual eu comentei ontem. Onde ele destacou lá na CinemaCon. Que o filme tem elementos musicais. Tem músicas. Mas não necessariamente ele é classificado como musical. Isso novamente foi destacado pela Variety. E muitas pessoas entenderam que o Todd Phillips está fugindo aí da verdade. Tanto o diretor de fotografia quanto o diretor falaram sobre isso. É um filme que tem vários elementos musicais. Que a gente viu no trailer que tem muita coisa que parece um musical. Lembra musicais antigos e assim por diante. Mas o que parece eles não querem dar o braço a torcer. E admitir que realmente é um musical. Para evitar perder o público. É tudo que envolve a indústria cinematográfica de hoje em dia. Você não pode vender que um filme é um musical. Porque realmente você pode esvaziar um pouco o público que iria assistir esse filme. As pessoas não são tão propensas a assistir o musical. Mas se você deixar para eles descobrirem quando forem assistir o filme. Pode ser que eles se encantem. E não é tão absurdo pensar que realmente eles não querem vender o filme como musical. Tendo em vista o que aconteceu com o Wonka. Uma coisa que já destaquei em vários vídeos também. O Wonka não foi vendido como musical. As pessoas descobriram isso assistindo o filme. E o filme deu muito certo. O filme estrelado pelo Timor Chamalee deu muito certo. Então a Warner vai querer repetir a mesma estratégia. Se deu certo em um filme. Pode dar certo em outro filme. Então quem sabe a esperança aqui. Deles é que as pessoas descobram durante o filme que vai ser um musical. Pode ser um musical diferente. É uma coisa que a gente tem que pontuar. Mas ainda assim tem muitos elementos musicais aparecendo. Que dá toda a pinta que realmente esse filme vai para esse lado aí do musical. Com certeza vai ser uma experiência diferente. E isso de ter elementos musicais e ser praticamente musical. Se não for musical realmente. Vai ser o grande diferencial para essa continuação. Vai ser aquilo que vai fazer com que o filme se diferencie do primeiro. Inclusive seja melhor. Tem essa grande chance sim. Eu acho que seria bacana tudo isso. Enfim, como eu tenho dito. Em outubro a gente vai descobrir toda essa discussão envolvendo musical, não musical. A gente vai poder falar. Todd Phillips você mentiu para a gente. Não. Todd Phillips você tinha razão. Realmente não é um musical. Mas eu quero saber de você. Quantas vezes você assistiu o trailer. Vai assistir também na estreia. Vai lotar o cinema lá. Para assistir as aventuras da Lady Gaga e do Hacking Phoenix. Traga no comentário aqui embaixo. Aproveite e veja outros vídeos do canal. Como então a minha reação assistindo ao trailer. Gostei ou não gostei. O que eu apontei de interessante lá. Dá uma olhadinha. Deixa também aquele famoso emoji de morceguinho. Para simbolizar que você ficou até o final do vídeo. Muito obrigado. Curta, compartilhe. Se inscreva no canal se você é novo ou nova. Marque o sininho para assistir a nossa canal dos vídeos. É só ficando por aqui. Como sempre no final do vídeo nós temos os membros do canal. A galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês. Bem como a de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Sumarino e assim por diante. Meu muito obrigado como sempre. E se você está chegando agora e quiser ajudar o canal. Os links estarão na descrição. Aproveita que você está aí meu amiguinho. Dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia. Até a próxima. E foda. E foda.